Vai dar um revivo aqui. Bom dia. Bom dia. Muito bem. Senhor meu Deus, quando eu mais me amei, fico a pensar no Teu do Senhor. Bom dia. Bom dia, Servi. Bom dia. Isso. Hoje eu demorei que o Android dê uma atualização aqui no celular de 300 arquivos. E aí demorou até a atualização. Vamos ver se aqui no Facebook entrou alguém. Não entrou ainda, não? Muito bem. Bom dia, meu primo. Fui andar, tomei um banho de chuva espetacular hoje. Vamos ver quem está aqui no Face. Tem alguém que já está por aqui. Bem, já são 7h28. Deixa eu chegar até 7h30, se for o caso. Nós estamos no 21º dia de oração. Está certo? Estamos hoje no 21º dia de oração, faltados no livro de provérbios. E o provérbio do dia hoje é o provérbio 29. Então, nós vamos versar aqui sobre o provérbio 29. Bom dia, Lau. Nunca mais você apareceu aqui nas lives, né, Lau? Muito bem. Seja bem-vinda, minha querida. Está certo? Deixa eu ver aqui mais. Muito bem. Nós temos aqui a Lau. Não sei se tem mais alguém. Mas vamos dar início. Está certo? Provérbios capítulo 29. Ele diz o seguinte. A partir do verso 1. Só faltam dois capítulos para encerrar o provérbio. Mas depois do provérbio 31, nós vamos entrar no provérbio 1, 2, 3, 4. Está certo? Porque eu já comecei quebrado. Está certo? Com esse livro um pouco adentrado aí pelos dias. Bom dia, Nádia. Vocês hoje estão ouvindo bem aqui no Face, tá? Nádia, já me dê aí lá. O Nádia, se estão ouvindo direitinho. Está certo? Você dá um bocasinho aí. Por favor. Ok. Um momentinho só. Voltou aí. Um momentinho só. Travou ali o Insta, mas já voltou. Vamos lá. O homem que muitas vezes é repreendido, endurece a serviço. De repente será destruído sem que haja remédio. Ou seja, a pessoa que vive sendo repreendida... E por que vive sendo repreendida? Porque não aceita conselho, não aceita se consertar na vida. E aí o autor de provérbio diz, olha, essa pessoa vai se autodestruir. E ainda sem que haja antídoto, sem que haja remédio para essa pessoa. Então, a repreensão, muitas vezes, nós pensamos que é um carão, como a gente chama aqui no Odeste. Está falando, deu um carão, levou um carão. Não. A partir do momento que você reflete na palavra de Deus, e você, principalmente, que tem andado conosco todos esses dias, está certo? A palavra de Deus tem repreendido você e a mim. Certo? Quando você vai e olha, puxa, a palavra de Deus disse isso... No terceiro versículo aqui, você vai ver que Deus vai dar uma repreensão boa para a gente. Certo? Mas é uma verdade. Então, é uma repreensão com amor, mas firme na palavra de Deus. Certo? Vamos lá agora. O verso 2. Quando o justo se engrandece... Novamente, ele vai falar da subeba ou daquele, daquela que se auto-engrandece. Aquele que diz eu sou. Aí ele diz, olha, quando o justo se engrandece, o povo se alegra. Mas quando o primo... Quando o primo... Eu ouvi você, primo, falar aqui. Mas quando o ímpio domina, o povo geme. E aí, veja que interessante aqui. Quando o ímpio domina, o povo geme. Será que isso aqui traz alguma coisa para a nossa mente? Certo? Como está o povo brasileiro dominado, independente de quem esteja lá ou não, está gemendo ou está batendo palma. Tá certo? Veja bem. É isso que ele disse. Quando o ímpio domina, o povo geme. O povo passa cortado. O homem que ama a sabedoria... Agora, já vem a repreensão aqui. Conforme eu disse. Tá certo? Ele diz, o homem que ama a sabedoria alegra seu pai. Presta atenção. O homem, a mulher que ama a sabedoria, Certo? Ela alegra o coração do seu pai. Mas o companheiro, preste atenção, o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. Gente, isso aqui não precisava ser escrito há 3 mil anos atrás. Quantos exemplos nós temos de homens, de mulheres, certo? Que às vezes, realmente, entram numa vida paralela. Bom dia, Leide. De prostituição. E tira da casa para gastar lá fora. E se desvenci de seus bens. E a Bíblia já disse. O companheiro, certo? Que anda em prostituição, desperdiça os seus bens. É muito forte essa palavra. Tá certo? É muito forte essa palavra. Vamos lá agora. O rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de peitas a transtorno. O homem que lisonjeia o seu próximo, arma uma rede aos seus passos. Veja bem. Aqui, eu já falei, certo? Numa dessas lives. Evidentemente que você... Evidentemente que você... Elogia alguém, tá certo? Lisonjeia alguém. É algo interessante. Mas até... Isso tem que ser muito bem dosado. Certo? Por quê? Por exemplo. Eu citei esse exemplo. Se você gosta de um pastor X da palavra dele, e você começa a dizer, pastor, você é uma bênção. Sua palavra, sua palavra. Você começa a introspectar que só existe aquele homem como pregador, como homem de Deus. Isso não é uma verdade. Mas a partir do momento que você só elogia, só joga lá pra cima isso e aquilo, você pode causar nele um mal. Ele começa... Ele pode começar a entender, se ele for um fraco, que ele é o cava. Eu sou o pregador, porque todo mundo diz que eu prego, todo mundo diz que eu falo bonito e tal. Então, as pessoas me lisonjeiam. E o autor diz, olha, o homem que lisonjeia o seu próximo arma uma rede aos seus passos. Então, você pode ser partícipe da queda daquele homem, porque não existe homem assim, acima de outro homem na Terra. você pode ter o maior pregador, você pode ter aquele irmão humilde, que ele não sabe ler a Bíblia. Ele vai pegar a Bíblia e entregar pra você. Diz, irmão, lê esse texto pra eu poder falar. E Deus usa um, Deus usa o outro. Pra Deus, tanto faz. Certo? E, às vezes, a gente tem que ter essa sabedoria, essa humildade. Eu não sou ninguém, sou apenas servo e serva. Vamos lá. Na transgressão do homem mau, há laço, mas o justo jubila e se alegra. É quase como uma redundância, tá certo? Então, a pessoa justa, ela é uma pessoa jubilosa, alegre, certo? mas o homem mau, ele transgride. Isso é péssimo. De mais, dá conta? Veja bem. O justo se informa da causa do próprio. O justo se informa. A ele, ele se interessa. Bom dia, Glauci. Ele se interessa pela causa do pobre. Deixa eu citar o exemplo aqui de uma pessoa que eu conheço aqui da live. eu posso dar o nome Glauci Cavalcante. Glauci Cavalcante, ela é psicóloga, é uma pessoa que mora em Santóris, ou São Lourenço, tá certo? Conheço há já bastante tempo. Mas é uma pessoa, a Glauci aqui, que ela se interessa pela causa do pobre, da seguinte forma, eu me recordo que em algumas regiões ali daquela, naquele setor, Camaragime, São Lourenço, daquela ribanda lá, esqueço o nome, ela se interessava, muitas vezes, em conseguir financiamento, ou doação de casas para as pessoas humildes, porque estava no coração dela. E a Bíblia diz aqui, o justo se informa, se intera da causa dos pobres. Não estou dizendo que todos têm que imitá-la. É um dom que Deus colocou no coração dela. Certo? E cada um aqui tem o seu dom, mas ela exerce aquilo que Deus colocou no coração dela, o amor por essas pessoas. Está certo? Então, ela tem isso no coração dela. E aí, ela está dentro do que o autor diz, o justo, o justificado pela lei, a época, o justificado por Cristo, hoje, se interessa pela causa do pobre. Certo? Quantas pessoas têm levantado aí cestas básicas, material limpeza, para dar aos pobres, catadores de lixo, aos miseráveis, certo? Nessa pandemia. Porque Deus coloca, independente da religião da pessoa. Está certo? Vamos lá. Os escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Olha, isso aqui é muito interessante. A Bíblia diz que Noé era homem justo, íntegro, e se desviava do mal. Praticamente quase, com outras palavras, ele também diz que Jó era homem justo e íntegro, e se desviava do mal. Então, ele diz, olha, os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Certo? Então, é quase esse desviar a ira e os escarnecedores. É como diz o Salmo I, bem-aventurado o homem que não anda, segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tenha o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Esse homem será qual árvore plantada junto ao ribeiro d'água que no tempo certo e dará o seu fruto. Então, é isso aí que Deus conclama a mim e a você. Certo? É viver Deus e fugir da roda dos escarnecedores. Entendeu? Vamos lá agora. Isso. Muito bem. O homem sábio que pleteia com o tolo quer se zangue, quer se ria, não terá descanso. Ou seja, você quer ter uma vida certo? Triste, tensa, vá discutir com o tolo. É isso que a Bíblia diz. Você não vai ganhar nada. Tá certo? Vamos lá. Os homens sanguinários odeiam ao sincero. E realmente, mas os justos procuram o seu bem. Ora, o homem é sanguinário. Na verdade, foi até um termo que a esposa de Moisés usou com ele. Tu és sanguinário. Não é? Tu és sanguinário. Ou seja, os homens sanguinários odeiam uma pessoa sincera, porque ele está ali para brigar, para fazer maldade. Tem gente que tem esse prazer. O cabra sai, acorda de manhã e diz o que é que eu vou fazer de ruim hoje. Eu me lembro que há muitos anos atrás prenderam um assassino. Era até jovem o rapaz. Certo? O cabra, né, atirava matando, matando assim, de forma grotesca as pessoas. E eu me lembro da entrevista desse rapaz e o policial perguntou, o repórter perguntou para ele por que você faz isso. Ele disse porque eu sinto alegria, prazer. Algo me toca lá dentro. Quando eu atiro na pessoa e eu vejo aquela pessoa cair no chão, me deixa satisfeito. Gente do céu, você acredita que existe isso? Certo? Os homens sanguinários odeiam o sincero. Isso é algo terrível, mas é uma realidade. Vamos lá. Estou pulando aqui para não demorar. O governador que dá atenção às palavras mentirosas, gente, isso aqui existe muito no meio político. Está certo? Então, o governador, o líder que dá atenção a palavras mentirosas, a pesquisas mentirosas, a remédios mentirosos, está certo? Não é verdade? Então, o resultado, achará que todos os seus servos são ímpios, ou seja, achará que todo mundo pensa igual a ele e não é verdade. E não é verdade. Olá, Verônica, bom dia, minha linda. Diretamente de Natal. É, bom dia, tudo bom? Então, aquele que dá atenção a palavras mentirosas ou aquele que exerce a mentira, certo? Achará que todo mundo à sua volta também pensa como ele, mas não é verdade, está certo? Vamos lá agora. Isso aqui é muito interessante, porque às vezes a gente diz, Senhor, porque tem o rico, porque tem o pobre, porque tem o próspero, tem o outro que não prospera. E o autor diz aqui, o pobre e o usurário, aquele que realmente consegue ganhar dinheiro, se encontram. Então, o Senhor ilumina os olhos de ambos. O que é que ele está dizendo, gente? Olha, Deus é tanto para você que está buscando, para aquele que rejeita. Deus dá o sol e a chuva o alimento para ambos, né? Hoje eu fui andar em boa viagem, mas cheguei, tomei um banho de chuva espetacular da avenida até aqui, a Jequitonha. Foi água. E eu ali, levando aquela água, disse, Senhor, obrigado pela chuva que me molha, está certo? Então, mas ela chove, ele me molhava, mas tinha um cheiro à cola, está certo? Próximo assim, estavam lá na chuva, certo? Cheirando a cola e uma cena até grotesca, porque uma delas saiu e simplesmente, na minha frente, ela estava totalmente noiada, tirou a calça e fez xixi, mas se importando assim, não se importando, nem vendo quem estava passando. Ela olhou assim para trás, eu vi que ela estava com os olhos fixos, assim, ela não estava ali, mas Deus faz a chuva cair sobre ela e sobre mim. Isso é algo, né? É uma verdade que a Bíblia diz, está certo? É uma verdade. Ora, vamos lá. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas eu quero dizer para você o seguinte, você quando vê realmente aquela pessoa crescer com impiedade e nós vemos, vou tocar de novo, muito isso no meio político, pode demorar 10 anos, 15 anos. Nós estamos agora com o ex-governador de São Paulo, Alckmin, né? Pego pela Lava Jato e até então com seu sorriso, não é verdade? Então, não interessa, você pode fazer o errado, mas demora um ano, dois, três, mas vem à tona. Aí aqui diz, quando os ímpios se multiplicam, então a impiedade tem reinado na nossa política, a turma está metendo a mão, mas diz, você que é justo, você que é justa, verão a sua queda. É, meu amado, verão a sua queda, isso é o que Deus diz, está certo? Vai ver a queda. Agora, veja bem, agora ele vai pegar aqui pesado, mas eu quero que você tenha uma boa interpretação disso aqui. Não pode ser na literalidade que está escrita aqui, você tem que ter a essência. Quando ele diz, para você que tem filho, para você que tem filha, praticamente todos aqui já tem todo filho velho, está certo? Ele diz o seguinte, castiga o teu filho e te dará descanso, e darás delícias à tua alma. O que é que acontece? Então, esse castigar não é meter o cacete, não meter a vala de goiabeira, não. É você ensinar seu filho, educar seu filho. Gente, é como Freud diz, se você criar seu filho como reizinho, você vai acabar com a vida do seu filho. Seu filhinho não é reizinho, é um ser humano e está pronto para ler, para conseguir as coisas que ele quer, nem que seja passando por cima de você, pai e mãe. Não tem para onde. e isso tem que ser educado, certo? Então, eduque para que você amanhã tenha descanso, porque se você não educa, a polícia vai educar um dia seu filho. A violência da vida vai educar seu filho. É isso que ele está dizendo, está certo? Não havendo profecia, o povo perece. Ou seja, se você calar sua boca, não falar de Deus, não falar, está certo? não falar, certo? Das coisas do reino, presta atenção, certo? O povo perece. Porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Ou seja, em Deutéria, o nome 6, ele diz, inculca a palavra teu filho. Inculca, é como se você abrisse a cabeça e colocasse a palavra lá dentro. Só que o texto diz o seguinte, é uma palavra que ela anda. Então, ele diz, inculca, certo? Então, no teu andar, ele vai ver a palavra de Deus, no teu sentar, no teu deitar, no teu levantar, ou seja, nas tuas ações, ele vai ver a palavra, ou seja, como é que é? O inculcar vai ser, pelo exemplo, o seu de pai e de mãe. Então, será inculcar. Meu pai, minha mãe age assim, está certo? Vamos lá agora. Estou saltando aqui, está certo? Para que a gente não demore muito, já está faltando bem pouquinho. Quando alguém cria o seu servo, quando alguém cria o seu servo com mimos, desde a meninice, certo? Por fim, ele tornasse-á seu filho. Na verdade, ele está dizendo o seguinte, você mima alguém, ou, na verdade, ele está falando do servo empregado, está certo? Então, você cria o seu servo empregado com mimos, desde a meninice, você vai cuidando bem e tal, certo? E um dia ele torna seu filho. Olha, isso é muito interessante, por quê? Eu tive a oportunidade de ir numa casa de acolhimento de idoso, certo? na época, na Estrada Arraial em Casa Amarela. E lá, eu olhando lá os pacientes, né? Eu vi ali, numa cama, uma senhora morena, mas ela estava parecendo um saquinho, assim, bem encolhidinha em cima da cama. E... com a respiração ofegante. E eu perguntei para a proprietária, me diga uma coisa, quem é essa moça? Bom dia, Cateça. Quem é essa moça? Ele disse, não, essa senhora, que eu acho que já devia ter mais de 90 anos lá, ela foi empregada de uma família aqui em Recife, muito tradicional. E... desde criança naquela casa, ficou velha, cuidou de todos os filhos, netos e tal, e as pessoas não deixaram ela ficar na rua. Então, ainda consciente, veio para aqui, todos os dias, na época, as pessoas estavam lá cuidando dela. ou seja, a família que criou, mesmo trabalhando, criou aquela pessoa comigo, apegou-se como alguém da família e tratou bem até a hora da morte. Infelizmente, quantas pessoas têm o seu criado, a sua criada, vamos dizer assim, a sua secretária, o secretário, e quando chega a certo patamar de vida, e aquela pessoa já não começa a reagir como quer, as pessoas jogam no olho da rua. Isso aqui, eu já vi muito. E isso aqui, muitas vezes, certo? Fala da relação pai, mãe e filho. Porque o pai e a mãe criam os seus filhos, comimos desde a meninice. E aí ele diz, por fim, tornasse-á seu filho, porque é filho. E aí, quantos de nós, quando papai e mamãe começam a fazer xixi na calça, cocô, ou começa a levantar de madrugada pensando que é de manhã e está variando e está perguntando a você dez vezes, meu filho, minha filha, o que é que é isso aqui? Ou chega para você, filho, o filho diz, chama você de mãe que não conhece mais você e você joga seu pai e sua mãe no lugar onde ele não possa dar mais trabalho para você e você esquecendo que quanto trabalho você deu para seu pai e sua mãe e você joga seu pai e sua mãe no lixo. É verdade. Está certo? Vamos refletir isso aqui. Está certo? O homem irascível, está terminando, só falta o 4, provérbio 4, 5. O homem irascível levanta contendas, foi dito isso aqui ontem, uma pessoa irascível, quem não conhece a pessoa irada? Por qualquer coisa se ira. Está certo? Qualquer coisa se ira e o furioso ainda multiplica as transversões. É por isso que a palavra diz o seguinte, a palavra dura suscita a ira. Então, quando você, casal especialmente, que está brigando, seu marido fala uma coisa, você fala mais dura, ele fala outra dura e a ira vai subindo. Certo? Mas se alguém fala duro com você, você diz, vamos ter calma. Fala duro de novo e você diz, vamos ter calma. cumpre-se a palavra que ele disse, enquanto a palavra dura suscita a ira, a palavra branda desvia o furor, elimina o furor. Amém? É isso que a palavra de Deus diz. Está certo? Ora, o homem irascível levanta contendas, o furioso multiplica transversões. Vamos lá agora. A soberba do homem o abaterá novamente, mas a honra sustentará o humilde de espírito. Então, não ligue, não observe os soberbos da vida. Ele mesmo vai cair. Mantenha-se na humildade, porque a palavra de Deus diz que os humildes serão exaltados. Nunca esqueça disso. Está certo? Vamos lá? O que tem parte com ladrão odeia a sua própria alma. Ou seja, aquele realmente que coaduna com pessoas desonestas está odiando a si mesmo. Diz-me com quem tu andas que eu diria e você quem é. Ou seja, o que tem parte com ladrão odeia a sua própria alma, ouve maldições e não o denuncia. Certo? E não o denuncia. Isso aqui é muito interessante. Outro dia eu estava conversando com alguém porque houve, infelizmente, pela primeira vez na vida, esse último momento político em nosso país que jogou pai contra filho, filho contra pai, marido contra mulher, amigo virou inimigo por causa de um bando, desculpe, de cabra safado que está lá em cima. Não existe político enviado por Deus. Deus permite que ele esteja lá. Entenda, existe político para resolver ou atender a ele, a ele, a ele ou até mesmo os três filhos dele e se sobrar alguma coisa para você. Mas houve essa guerra entre todos. Gente, isso não existe. Está certo? Isso não existe. E aí, conversando com a pessoa, alguém disse, olha, mas eu conheço, eu tenho certeza, eu tenho quase que provas que o fulano que está lá em cima é desonesto nisso, disse nisso. eu disse, olha, ótimo. Eu catei na internet e disse, está aqui o telefone da Polícia Federal, você tem certeza? Tem. Vai, liga para esse 0800 e diz, olha, aqui é fulano, eu quero fazer uma denúncia contra aquele político tal. Vai! Aí o cara não fala. Porque é livre. se você acha com convicção que alguém, seja o prefeito, vereador ou tal, está sendo desonesto, vai e denuncia. Só que para denunciar você vai ter que fazê-lo com prova, porque poderá reverter para cima de você. Está certo? Por isso que aqui diz, o que tem parte com ladrão odeia a sua própria alma. Então, gente, eu sempre disse, olha, analise, certo? Existe uma certa candidata que é deputada hoje, eu não dou o nome porque eu não vou fazer política para ninguém. Mas eu disse para ela, eu disse, enquanto você não tiver nenhuma notícia de desonestidade, estou votando em você. Mas no dia que você tiver um cheiro de desonestidade, meu voto nunca mais em você. E até hoje, graças a Deus, ela tem honrado. Está certo? Vamos lá. O temor do homem armará laços. Preste atenção. o temor, a angústia, o medo, isso é um laço que está lá dentro da alma do ser humano. Certo? Por exemplo, nós estamos vivendo aqui um momento de pandemia. Não tem sido fácil. Uns têm levado assim na esportiva, outros estão apavorados. Você vai passar na rua, o pessoal olha para você, ele já vai para distante. então tem gente que está sendo esse jeito. Temor, ou seja, laços da vida, medo. Medo. Então, alguém tem medo de elevador. Elevador não passa do chão. Está certo? Não passa do chão. Se cair, eu digo, moça, você não vai para o inferno, vai ficar até aqui o chão. Certo? Ou seja, vai ter pavor disso aí. São medos infundados, medo de barata. Eu tenho medo, peraí, barata matou você, ela derruba você, ela tem veneno contra você. E por que você tem esse medo? Porque foi plantado na sua mente, desde criança, quando você via sua mãe, seu pai subir pela cadeira, por aí afora, correr, o cano é barato. Não é verdade? O cano é barato. Certo? Então, está inculcado. Ou seja, a Bíblia diz que temor do homem, alguns temores são laços que vão atrapalhar nossa vida. Mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Então, está com medo, esqueça o medo, coloca a tua vida no Senhor, que o Senhor tem algo mais para você. É isso que a palavra diz aqui. Dois versículos somente. Certo? Deixa até ver. Já estou com vinte e oito, ainda estou cedo. Muitos buscam o favor do poderoso, mas o juízo de cada um vem do Senhor. Não busque o favor do poderoso. Gente, poderoso só é o Senhor. Senhor, certo? Tu estás comigo. Jesus já ensinou. Tranquilo no teu quarto. Pede a meu Pai em meu nome, que meu Pai vai te atender. Assim é a vida. E o último versículo, para hoje, ele diz o seguinte, abominação para os justos, o homem iníquo, está certo? É abominação. Mas abominação é para o iníquo, os retos caminhos. É uma inversão de valores. Gente, como nós estamos vivendo uma inversão de valores? Ora, ele diz o seguinte, a abominação para o justo é considerado com o homem iníquo. O homem pecador, o homem iníquo, está certo? Ele é considerado uma abominação para a pessoa que se sente justificada em Cristo Jesus. Presta atenção. Está certo? Olha, mas a abominação para o iníquo, ou seja, aquele que exerce a iniquidade, ele considera a abominação como sendo um caminho reto. Isso é inversão de valores. Bom dia, Carmita. Chegou para o homem, não é, minha filha? É aí. Muito bem, gente. Carmita tem um shake da Herbalife maravilhoso. Mas eu estou com um abacate aqui, minha filha. Eu vou fazer a vitamina de abacate daqui a pouco, desse tamanho, e não tem coisa melhor. Está certo? Então, não vou por aí hoje, não. Então, veja bem. Abominação, inversão de valores. O justo considera o homem pecador, iníquo. Certo? Mas o iníquo que exerce é como a pessoa que vive na prostituição. Então, é normal. E as pessoas, às vezes, dão início ao seguinte, sai a primeira vez. Foi bom, claro. Não deixa de ser bom, né? Até que o outro lado vai chegar para você e dizer, ó, fulano, estou grávida de tu. Aí, meu filho, o mundo vai subir. Não é verdade? Então, mas a gente que é frequente, as pessoas são acostumadas a fazer coisas erradas. Mas Jesus coloca termo à nossa vida. Então, é isso que estou aqui hoje. Eu gostaria que você, está certo? Colocasse o seu mais difícil dentro de Deus agora, nesse momento. Você do... Está aqui no Face, né? Tem aqui Sandra, Glauci, está certo? Catissa, não sei se está aqui ainda. Está certo? Lau, Nádia. Daqui a pouco eu vou deletar esse vídeo, que vai ficar no Instagram, e vou marcar vocês no vídeo do YouTube. Está certo? Então, é isso. Vamos orar, vamos colocar diante de Deus. Hoje, à quarta-feira, está certo? Diante do Senhor. Hoje eu coloquei até um tema, não publiquei aí, mas seria o seguinte. Hoje, esse momento de oração é em pó dos enfermos da alma. Você que traz enfermidade na sua alma, medos descabidos, né? Medos descabidos. Então, o costume é o seguinte, se você encontrar na sua frente uma jararaca, você tem que ter um medo não de sair correndo, mas de contornar, certo? Ir para distante, ou como hoje é moda, né? Não matar, inventar uma forma de tirar ela dali, colocar ela no ambiente dela, mas você vai fazer isso tudo com cautela. Está certo? Se você, está certo? É, encontra no seu caminho, na calçada, aqui mesmo de manhã, coisa rara, mas de manhã, eu andando aqui em Boviagem, tem um escorpião bonito, com aquele ferrão maravilhoso, na minha frente. Aí, o escorpião é menor, você não contorna. Pega o sapato e plafa no bicho. Está certo? Então, o resultado, a vida é assim, cheia de cautela. Mas, às vezes, você tem medo da noite, você tem um medo de elevador, você tem medo de sair na rua, e aí eu faço, onde está o teu Deus? Porque a Bíblia diz que Jesus, na nossa vida, ele expurga todo o medo na nossa vida. Como é que está, certo? Jesus na sua vida hoje. Então, coloca hoje, a oração vai ser pela cura da alma. Coloque os seus medos. Você está com medo de perder o emprego? Gente, eu vou dizer para você o seguinte, eu perdi o emprego um dia, não morri, estou vivo aqui. Emprego não é a vida, certo? A vida é aquela que você carrega dentro de você, que Deus te deu. Então, coloque seus medos dentro do Senhor agora, e nós vamos orar. Amém? Nós temos aqui o Instagram, nós temos aqui o Face, está certo? No Instagram tem uma pessoa aqui, Maria Eunice, eu não sei quem é, mas entrou aqui, está certo? Temos aqui Viviane, Verônica, perdão. Nós temos aqui Camita e Almeida, Renata Almeida, deve ser aqui, está certo? E outras pessoas aqui. Vamos orar nesse momento, coloque o seu medo diante do Senhor. Está certo? Coloque o seu medo diante do Senhor. Ele cura. Gente, Deus faz. Deus faz. Ah, eu estou com quem? Eu vou fazer esse ano 39 anos de casado, creio eu. Certo? 39 anos, 38 anos, na verdade, nós estamos em 2020, por aí, 38, 39. E aí, não ouça. Resultado, um ano antes de casar, creio eu, eu deixei de fumar. Eu fumava três carteiras de cigarro por dia. e um dia eu corri para os pés do Senhor e disse, Senhor, me ajuda. Olha, não deu um mês, o Senhor me fez perder o gosto pelo cigarro. Há 40 anos que eu não toco um cigarro porque o Senhor me fez. E o Senhor quer fazer na sua vida essa vida. É pelo medo, está certo? Mas, se você dizer, não, não estou com esse problema tanto de medo, tenho esse problema, coloque agora dentro do Senhor que nós vamos orar. está certo? Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, eu coloco essas vidas que estão aqui, tanto no Instagram como no Facebook, diante de ti. Pai, tu és um Deus de misericórdia. Derrama a tua misericórdia sobre cada um, cada um aqui, Pai. Derrama a tua misericórdia sobre essas vidas, Pai querido, Pai amado. Em nome de Jesus, Senhor, que tu possas ir agora no mais profundo, sim, Senhor, no mais profundo de cada ser, Pai, em nome de Jesus, que tu possas estar agora cuidando dessas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, que tu possas estar trabalhando, Senhor, Pai querido, Pai amado, Senhor, no íntimo, no íntimo, quando essa vida, Senhor, quando essa pessoa foi machucada, Pai, ou machucada, em nome de Jesus, Pai. Pai querido, Pai amado, que misericórdia, Pai. Pai querido, Pai amado, Senhor, em nome de Jesus, que tu possa, Senhor, estar agora trabalhando e sarando essas feridas, Pai. Pai querido, Pai amado, Senhor, visita esse lar, esse lar que está com dificuldade financeira, Pai. Tu és o dono da prata, abre uma porta de trabalho, Pai querido, pra essa pessoa que possa ter perdido o emprego. Tu podes fazer isso, Pai, mas tu podes, Senhor, dar uma renovação, em nome de Jesus, Senhor. Tu podes estar, bom dia, Mônica, fazendo uma renovação nessas vidas. Por isso, nesta manhã, eu coloco, Senhor, essas vidas que estão aqui dentro de ti. Tu és Deus fiel, Pai, tu podes fazer nessas vidas, aquele e aquela, Senhor, que tem mágoa no coração, ou que traz feridas, quase que assim, não cicatrizada, Senhor, porque a dor foi muito forte. Foi essa semana com o teu Santo Espírito, Senhor, tu possas estar, Pai, sarando essas feridas, Pai, sarando essa dor. Eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Bem, vamos ficando por aqui, relembrando o quê? Todos os dias, né, nós estamos aqui em oração por trinta e um dias e já estamos hoje no vigésimo primeiro dia de oração, tá certo? E pautados no livro de provérbios. Então, amanhã, no mesmo horário, tá certo? No mesmo canal, nós estamos por aqui no Insta e no Face e fiquem na paz, tá certo? Olha, Mônica Cunha, lá de Fortaleza, minha querida Mônica, Rafael, esse casal é abençoado, certo? Já foi, uma vez, já foi do nosso grupo de casais, meu Inaí, tá certo? Mas hoje, ele é que estão por cima, assim, certo? Lidando com o Evangelho. Então, muito bem, graças a Deus, lá em Fortaleza, gente de Deus, tá certo? Kelita, bom dia, Kelita. Deus abençoe, dê um beijão aí no seu maridão, certo? E abraça essa turma da Betanha aí, tá certo? Vamos lá, Deus abençoe, deixa eu encerrar aqui o Instagram primeiro hoje, isso, vamos lá, aqui, encerrando o Instagram, muito bem, e aqui você também, tô encerrando aqui o Face, Deus abençoe vocês, e amanhã a gente se encontra, tá certo? Um beijo em todos, Glaucio, desculpe ter usado o seu nome, tá certo? Mas eu tinha que usar pra enriquecer o texto que você é a mulher de Deus, Deus abençoe vocês, tá certo? Vamos lá,